E aí pessoal, beleza? Deixa eu trazer para vocês um pouco sobre o que foi essa palestra do Michael Spanier, que ele falou sobre how to work with almost anyone, ou seja, como trabalhar com quase todo mundo. Na verdade, como trabalhar bem com as pessoas. Esse é o objetivo da palestra dele. Quero trazer aqui alguns insights interessantes, que eu acho que podem nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. A primeira coisa que o Michael traz aqui, que a gente fala bastante na crescimento, é que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, acordado, vamos dizer assim. Então, poxa, cada um de nós deveria realmente buscar contribuir com o seu melhor para que esse lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo se torne um lugar bom para todo mundo, um lugar agradável para todas as pessoas, um lugar onde as pessoas se sintam bem. Então, quanto mais cada um de nós se esforçar para que isso aconteça, certamente a gente pode ter resultados melhores nesse sentido. E aí fica a reflexão para a gente. Quanto que a gente está se esforçando para que isso aconteça. Porque é natural, você e eu, seres humanos, pode ser que a gente não goste de algumas pessoas, pode ser que a gente não se dê bem com algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas deliberadamente não façam questão de estar bem com a gente, mas o fato é que talvez a gente possa fazer algo diferente do que a gente faz hoje para melhorar as relações, para melhorar o contexto, para melhorar o ambiente, para que esse ambiente seja um lugar bom para todo mundo. E ele fala que esse lugar tem três características. Coisas que a gente também fala bastante na crescimento, mas eu gostaria de destacar aqui para vocês. Estou vendo aqui minhas anotações, pessoal, em tempo real aqui, por isso que estou olhando aqui no tablet, que acabei de sair da palestra aqui. Bom, primeiro é um ambiente seguro. E esse é um ponto muito importante, porque ele traz à tona aqui a segurança psicológica. E a segurança psicológica é uma coisa que é construída no coletivo, ou seja, nas equipes. Eu não posso construir segurança psicológica sozinho. Eu preciso ajudar a construir esse contexto. Um lugar onde as pessoas se sintam pertencentes, um lugar onde as pessoas se sintam incluídas, um lugar onde as pessoas tenham a sua vulnerabilidade reconhecida e valorizada. Esse é o lugar da segurança psicológica, um lugar onde eu posso ser eu mesmo. Mas eu só vou ajudar a construir esse lugar respeitando, então, as pessoas do jeito que elas são, incluindo as pessoas porque elas são pessoas, não porque eu gosto do jeito delas ou porque elas fazem algo que me favorece. Não, eu incluo as pessoas porque elas são seres humanos. E, de alguma maneira, respeitando a vulnerabilidade das pessoas. Então, quanto eu tenho feito isso? Essa é a pergunta que fica. Porque para construir esse lugar melhor para todo mundo, onde a gente consegue trabalhar com quase todo mundo, trabalhar bem com quase todo mundo, é preciso ter segurança. E a segurança psicológica é a chave para esse negócio. A segunda coisa que ele falou é que precisa ser um ambiente de vitalidade. O que é um ambiente de vitalidade? É um ambiente onde as pessoas têm mais vida, conseguem colocar o seu melhor para fora, onde as pessoas realmente produzem conversas e conflitos produtivos, onde as pessoas não têm o medo de se expressar, onde as pessoas não têm o medo de colocar as suas ideias, onde as pessoas sejam reconhecidas e valorizadas por desafiar o status quo. É um ambiente de vitalidade, um ambiente aberto, um ambiente de conversa, um ambiente onde as pessoas podem realmente colocar as suas ideias, onde as pessoas se engajam, porque as pessoas se engajam com aquilo que elas ajudam a criar. Então, nesse caso aí, a vitalidade é extremamente importante nesse sentido. E é um lugar onde a gente troca feedbacks, é um lugar onde a gente fala abertamente sobre aquilo que precisa ser falado com respeito, mas participando. Então, eu tenho essa vitalidade para participar, porque eu me sinto parte disso, que vem lá da segurança psicológica, eu me sinto pertencente a esse lugar. E, por último, ele fala que é um ambiente que aceita ser reparado, vamos dizer assim. É um ambiente onde a gente entende que as pessoas têm os seus vieses, onde as pessoas têm os seus modelos mentais, mas que a gente aceita ser desafiado nos nossos modelos mentais. A gente aceita compreender que a nossa verdade não é uma verdade absoluta, não é a única verdade. E, por isso, eu estou aberto à reparação nesse sentido, de permitir que outra pessoa questione as minhas ideias, questione os meus posicionamentos, porque eles não são uma verdade absoluta. Então, a palestra teve muito mais do que isso, mas acho que, resumidamente, daquilo que eu achei que é mais importante, que vai muito de encontro a tudo que a gente fala e faz na Crescimento, eu acho que deixo aqui para você a mensagem principal dessa palestra, tá bom? Então, continua seguindo a gente aí, porque das próximas palestras eu vou tentar também trazer um resumo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!